Olá, meus amores! Sejam bem-vindos ao canal Estrela Mística. Vamos para a previsão para o signo de touro para o mês de agosto. Vamos lá, meus amores! Eu sou a Denise e trabalho com a Cigana do Ouro e você está no canal Estrela Mística. Vamos trazer a previsão para você que é do signo de touro. Touro vai do dia 21 de abril a 20 de maio. elemento Terra, planeta Vênus. Vamos lá? Vamos ver o que a espiritualidade revela para vocês para o mês de agosto. Vamos lá, meus amores! Se concentrem para você que é do signo de touro ou conhece alguém de touro. Vamos ver a previsão para o seu signo para o mês de agosto. Ariba, meu povo cigano! Salve a força da Cigana do Ouro! Vamos de tarô intuitivo agora, trabalhando com o oráculo de tarô, o tarô das fadas, criado por mim. Tá certo? Exclusivo aqui do canal. Vamos lá, vamos ver o que a espiritualidade revela para vocês para o signo de touro. Vamos trabalhar com um grupo de nove cartas. Vamos lá, vamos virar aqui, olha, todas as cartas. Vamos ver o que a espiritualidade revela nessa mesa para vocês, tá? Se concentre, traz a tua energia para cá e vem comigo, tá? Vamos ver o que a espiritualidade revela nessa mesa para vocês. Previsão para o signo de touro, mês de agosto. Vamos lá, vamos ver o que a espiritualidade, o que o universo tem para te revelar. Pensamento positivo, traz a tua energia, vem trazendo, vem trazendo a tua energia para cá e vem comigo, tá? Peraí, gente, que eu peguei mais cartas aqui. Peguei mais cartas que deveria. Eu vou descartar aqui o restante. São nove cartas, tá? São nove cartas. Puxei mais cartas, mas são nove cartas. Vamos lá. O que a espiritualidade revela para você que é do signo de touro? A leitura é um tarô intuitivo, mas traz a tua energia para cá, para você que é do signo de touro. Vamos ver o que a espiritualidade revela para vocês. Olha, eu vejo que esse mês, esse mês de agosto, taurino, você vai precisar buscar o seu equilíbrio, tá? Você vai precisar equilibrar a tua vida. Porque eu vejo que você vem passando por muito sofrimento no teu caminho, aonde você tem tido perdas, aonde você tem tido desilusões, tá? Mas escuta a sua intuição, o seu coração, que você vai encontrar a saída. Siga adiante porque com determinação você terá a vitória que você quer para os seus objetivos, seja para o amor, para o financeiro, para o profissional, tá? Eu vejo que no seu caminho você tem uma grande possibilidade de passar por uma mudança, uma viagem, tá? Eu vejo assim, uma viagem pela água, sabe? Talvez um passeio de barco, algo assim, sabe? Eu vejo um grande movimento na sua vida, pode ser algo em relação ao trabalho, ou mudança de casa, ou viagens para longe. Eu vejo progresso no teu caminho. Seis de espadas me fala isso, sabe? Mas eu vejo que você precisa de uma grande mudança no teu caminho. Você vem passando por muito sofrimento, então o conselho até mesmo do sete de espadas fala, aprenda a se preservar e guarde mais os seus segredos importantes, sabe? Não seja ingênuo, então não seja ingênuo, ingênuo esse mês de agosto, taurino. Eu vejo que você tem a rainha de espadas aqui, sabe? No seu caminho, e a rainha de espadas ela fala de vitória, ela fala de sucesso, ela fala que você vai conseguir o que você quer. Mas aqui ela mostra que representa que você e a pessoa amada e que seu afeto é reconhecido por quem você ama. Então se você está sofrendo por causa de uma desilusão, por causa de um sofrimento, ou por causa de uma batalha que você está tendo para conseguir o que você quer, a espiritualidade diz que você vai ter uma grande surpresa e que você terá vitória na tua vida. Então tenha determinação para crescer na vida, você está no caminho certo, terá sucesso, sabe? Terá vitória, o cavaleiro de ouros fala para você seguir adiante, para você não desanimar, taurino, que você vai conseguir o que você quer, sabe? Seja firme, tenha resistência às mudanças, tenha o controle da tua situação, do que você quer buscar, olha só, você vai conseguir o equilíbrio na tua vida. Eu vejo que vai dar tudo certo, vai dar tudo certo no teu caminho, você vai superar essa tristeza, essa dor, esse sofrimento que você já vem carregando. Eu vejo que muitas vezes você se coloca até mesmo resistente às mudanças que vão surgir na tua vida, seja uma mudança de trabalho, esse mês de agosto, seja uma mudança de ambiente, mas eu vejo que você vai ter o sucesso que você está buscando. Talvez o momento seja realmente de isolamento, a carta do Eremita me fala isso, talvez o momento seja de isolamento para você encontrar as respostas para você sair das dificuldades que você vem enfrentando. Eu vejo que você vai ter vitória, olha, vitória sobre os desafios e o conselho que o tarot intuitivo diz é para você seguir adiante com determinação que você irá vencer. Então vai ser um mês, um mês de grandes desafios, mas vai ser um mês também de vitória. Então acredita mais em você, Taurino, acredita que você tem essa força, sabe? Touro é regido por Vênus que é o planeta do prazer, então eu vejo que você, se você está buscando conforto e bem-estar material, esse mês eu vejo que você vai conseguir a tua vitória. Às vezes é preciso recuar para encontrar a estratégia ideal, para saber o que se quer, para seguir adiante, sabe? Em direção ao seu sonho, à sua vitória. Quem protege os taurinos, o arcanjo, é o Anael, tá? Eu vou tirar dois conselhos agora dos anjos. Quem protege os taurinos é o arcanjo Anael. No amor, é muito ciumento, é teimoso, né? É teimosa, combina com câncer, virgem e peixes. Os salmos 24 e 91. A pedra é o quartzo rosa. As cores verde e azul. As ervas, arruda e manjericão. O dia é segunda-feira. O elemento é o terra e é regido por Vênus. O orixá é o achosse, tá certo? Vamos lá, o conselho aqui dos anjos, bora lá. Olha, olha só o que os anjos trazem para você que é do signo de touro. Arcanjo da felicidade. Terá felicidade, vem novidade para a sua vida. Aguarde e será feliz. Para você que é do signo de touro. Sai também o arcanjo da harmonia. Eu sou o anjo enviado pelo céu para trazer harmonia no seu lar. Confie nos anjos. Estamos por perto. Olha que mensagem especial para você. Que é do signo de touro. Mês de agosto. Taurino. Vamos lá. Olha, esse mês vai ser o mês onde você vai finalizar ciclos. Para dar início a novos ciclos. Você vai passar por uma grande transformação na tua vida. Para você que é do signo de touro. Às vezes é preciso, né? Finalizar ciclos para dar espaço para novas possibilidades, novos inícios. Algo especial na tua vida. Tá certo? Eu espero que você tenha gostado. Para você que é do signo de touro. Um beijo e até o próximo vídeo.